E aí, irmãozinho, como é que tá aí? Beleza, mano. Beleza, tava vendo a igreja ali. Meu nome é Wanda, muito prazer. Leandro. Leandro, tava vendo a igreja. Legal essa igrejinha, hein? É antiga, né? É antiga? É. Pô, muito bacana, cara. É um ponto de referência essa igreja. É o quê? Um ponto de referência. Ah, que legal. Não sabia, não sabia. Uma pergunta assim, rapidinha, pra você, pra eu te entender. Você gosta dele lisinho ou peludinho? Que isso, Wanda? Tá louco, sai fora. Tô falando dele. Dele o quê? Você tem cara que entende, é lisinho, hein? Entende o quê, mano? Você gosta de lisinho, não é? Não, sai fora. Você gosta de lisinho? Sai fora, mano. Calma, mano. Tô trocando. Normal. Tá louco? Normal. Ele o quê? Ele o quê? Tô falando do seu rosto. Sai embora, mano. Tô falando aqui, irmão. Aqui, ó. E aí, mano? Que barbaridade? Que que é isso, meu? Você tem que fazer a barba, irmão. Tô falando isso. Tô falando do seu lisinho. Você é lisinho. Não tô com papo estranho, velho. Você que gostou, quem é o quê? Quem for, velho. Aqui, ó. Opa. Segura, segura. Beleza? Beleza, mano. Tranquilo, mano. Prazer. Tudo bom, irmão? Evandro, beleza? Como? Evandro. Evandro. O meu é Evandro. Sabe o quê que ele te falava? Você parece ser um cara muito legal. Olha os olhos. É. Ele é bonitão, velho. Da hora. Desculpa aí, né? Falar assim. O que que é? Eu queria te perguntar se você gosta dele lisinho ou cabeludinho? O que é isso, mano? Tu é doido, meu. Porque você tem... Você é o quê agora? Você tem cara que gosta de cabeludinho, pra falar a verdade. Tá estranhando? Não tô estranhando. O que que é isso? Não tô estranhando. Pera aí. Parou. Calma. Eu vou te mostrar aqui. Eu tô falando aqui nada. Não tô pensando nada. Eu tô falando aqui do... Isso aqui é o seguinte, velho. Ai, caramba, velho. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.